Fala galera, bem-vindo aí ao canal de futebol, trazendo muita informação aí sobre o futebol brasileiro. Se inscreva no canal, hein galera? Qual o seu time de coração? Se inscreve e deixa aí nos comentários. A gente vai botar aqui uma seleção de bandeiras de todos os times do futebol brasileiro. A gente vai botar também um cenário aqui bacana dos times do futebol brasileiro. Então se inscreva aí no canal e dá a sua audiência para o canal de futebol, trazer mais informações sobre o futebol brasileiro e tudo que vem acontecendo no mundo. Lisca doido, né? Cara, de lisca doido esse cara não tem nada. Ontem bateu muito bem na CBF. A gente precisa entender que a CBF, ela é organizadora do futebol brasileiro, mas ela não pode fazer o que ela quer. O que ela botou a Copa do Brasil já agora para rolar, gera um absurdo. É um absurdo a CBF já começar a Copa do Brasil, nem dando tempo para o estadual acontecer direito. O estadual também já é outra situação, começar logo em cima aí dentro do campeonato brasileiro, uma semana depois. Não dá tempo de os times se prepararem, ainda mais aqui no futebol carioca. Que um futebol carioca que se jogar com reserva na terceira rodada é multado, gera um absurdo. Mas esse vídeo, o que serve de alento? Para os clubes se unir. Os clubes têm força. Se os clubes falarem, olha, eu não quero. Porque não senta todos os clubes do futebol brasileiro e fala, vamos se unir? Vamos mostrar a nossa força? A CBF organiza o futebol, mas a gente também tem que olhar para o futebol brasileiro. Nessa linha, o Renato já se opõe. Falou, não, não, o Lisca não está falando nada com nada. Então, quando alguém vem e bate no sistema, sempre tem outro que ameniza. E isso que às vezes acontece, o VAR, o VAR é um critério para um e não é um critério para outro. Você vê o mesmo lance marcado em um jogo, no outro não é marcado. Então, essas coisas precisam ser faladas. Aí chega na premiação dos melhores do campeonato, o Caboclo, lá que é o presidente, fala que o futebol brasileiro é a mesma coisa que o futebol europeu. Então, ele ignora tudo o que acontece dentro do futebol brasileiro e como se nada, a gente tivesse todo mundo errado. Como se a gente tivesse, é louco, como se a gente tivesse lisca doido. E essas declarações são importantes porque vai ao encontro da CBF. Vai no perfil da CBF. Poxa, aí você pega aí, Botafogo e Motoclube, Vasco e Caldense, Fluminense. Aí jogam, Fluminense não porque entrou na fase da Libertadores. Num primeiro momento já escopa do Brasil e é eliminado. Cruzeiro também. Então, tipo assim, é complicado. É complicado para os times grandes, é complicado para os times pequenos. A gente precisa ter uma reformulação seríssima no futebol brasileiro, de metodologia. E a gente conta com a união dos torcedores. Torcedores precisam entender que a CBF hoje, ela é a grande situação que preocupa o formato dos campeonatos. Porque está muito complicado. O VAR veio para alimentar o futebol, ajudar? Veio. O VAR não está errado. Quem está errado é quem conduz e não sabe usar a máquina. Então, é uma conversa ampla. Quero deixar aí para vocês quem vocês acham que está certo. O Renato, de falar, segue o jogo. Ou o Lisca, que aí feriu um pouco a CBF dentro da sua metodologia de trabalho. Deixe aí nos comentários, se inscreva aqui no canal, porque a gente vai colocar todos os clubes aqui representados. E qual? Os primeiros saindo daqui, vai ser os que estão dando mais moral aqui para o canal de futebol. Então, se inscreva aí e deixe aí nos comentários o seu time de coração. Valeu! E aí E aí Vamos lá.